Os engraçados dessa vez vem com o tema O sonho de Sofia O sonho de Sofia Sofia, uma garota jovem que não pensa em nada ao finalizar o seu sonho de ser uma dançarina E ter o seu próprio grupo de dança Mas, a garota vivendo uma realidade triste com um companheiro tóxico Tornou-se esse sonho algo impossível Mas nada proíbe dela viver essa realidade em seu sonho Algo mágico está para acontecer Em nome de nossa patrocinadora oficial Lojas Vintage Uma loja diferenciada Chaolin Acessórios Tudo em só lugar JM Stories A loja 105 Original Toca do Caranguejo O lugar que te traz felicidades Templo do Caldo Momento de Felicidade A partir de agora Você vai curtir o grupo que cria com exclusividade suas próprias atrações Os engraçados Toma Não tô nem aí o que ficar com ela E vai voltar pra mim com saudade da해 Tem uma seta... Tem umaثima! Então, se a gente tá mais bem pra frente é bem, já está mais lindo já vou ver quanto mais é bem pra melirina já vou ver pra mim, já vou ver pra onde amar a primeira, ser a vez de cháminas a mão nasce só que toma raça Música Chamando todas as mangas, isso não é teste Música A mulher também, mulher só que me tremendo, mas eu tô ansiosa Ansiosa tá, quer cantar de papo na fórmula, Cantoyrson pra outra Pegatia, tem preparada pra atacar Vamos fazer a impressão da nossa própria realidade Abraçar no amar Hoje é o meu dia, não é o fim Essa magia diz pra mim só vai Desistir de adeus Eu sou o ambiente que não tem necessidade Esse é um duque de mágica Asso... Mesmo em casa Aplausos 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... O que é isso? Eu receio de homens anti-dox Mykama me pôr Se choveu tudo meu peito na xícara Agora que a senhora cabecina Iandou Deve ver as piçadas No seu tal de ilusão Numa numa chakaleta Não pode achar nada A gente vai ficar aqui E vai ficar lá, não vai ficar aqui Não vai ficar aqui Só que uma coisa é mais Vai O que é que ele tem aqui Quando a boca se pague as vezes Eu sei orquei o Cileiro Eu nunca sei Eu passo ele Eu sou o que eu vou dar em mim Ah, isso é um césar. E aí vai me dar para você. E aí vai me dar para você. E aí vai me dar para você. Ai, isso é um césar. E aí vai. O que foi? O que é isso? Mas os mortos não falam. Mas os mortos não falam, mas os mortos não falam. Mas os mortos não falam, mas os mortos não falam. 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 Mas os mortos não falam.